E aí galerinha, o canal do Yoshi é legal? É ou não é? Então vamos se divertir aqui na fazendinha, bora para o vídeo Fala galerinha do canal do Yoshi, e no dia de hoje estamos aqui numa fazendinha com ele, com o Yoshi E vamos conhecer vários bichos aqui na fazenda Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like E para quem não é inscrito, se inscreva no canal E bora terminar aqui o café da manhã, e já vamos lá ver os bichos, certo Yoshi? Yoshi, não é esse bicho que você está vendo Esse bicho que você está vendo é um cachorrinho doido Cuidado com ele Yoshi, cuidado com ele Yoshi Esse aí é um cachorrinho selvagem Yoshi, cuidado Yoshi Está difícil tomar um leão Yoshi, cuidado Eita nós, eita nós Foi embora, foi embora, foi embora Chegamos aqui na área dos bichos E olha Yoshi, quanto pavão E aqui, debaixo da cadeira, o que eu vi? Um coelho Yoshi, maior que você Olha lá no fundo o outro Eita Yoshi Yoshi prestando atenção, querendo amizade com os coelhos Foi embora Yoshi, se assustou ele E nossa, quantos pavões tem aqui Olha em cima da árvore Parece um pé de pavão Já viram um pé de pavão? Se não viram, é esse aqui É um pé de pavão, está vendo? Pavão da árvore Olha quantas aves ali embaixo Yoshi Eita O que será que você vai fazer, hein Yoshi? Bora Yoshi, vamos dar uma volta Olha o que eu encontrei aqui Yoshi Um coelho Olha o coelho, branquinho Estava batendo um rango Olha ele, comendo a grama Gostoso Yoshi Quer comer uma grama também? Eita Yoshi, está animado, né? Vamos visitar os bichos maiores Bora descer Olha que jardim bonito Tem um pavão Pavão perdido Deve ter caído daquela árvore E olha ali, no fundo Tem um burrinho Vamos lá ver o burrinho Olha lá Olha o burrinho Olha o burrinho Olá burrinho Hum, que bonzinho Olha O que está olhando? O Yoshi Eita Nossa, o que é esse baixinho Está fazendo aqui? O burrinho está de olho em você Né? Tão pequenininho Nossa senhora Né? Olha o burrinho Olha pessoal Chegamos aqui na área do lago Onde também tem as cabras Nossa Quanta cabra Elas estão se reunindo Eu acho que a hora do rango Está chegando O tratador está lá E os pavãozinhos ali Olha que legal Vamos ver elas comendo Vamos ver Olha todas as cabras reunidas Estão olhando para mim As cabrinhas de cara preta Olha que bonitinhas são elas E olha aí Uma cabritinha Filhotinha de cabra E aí galerinho O canal do Yoshi é legal? É ou não é? Ah E sim Esses tem bom gosto E todo mundo de olho no rango agora Mas tem algumas Que acho que estão de diá Então estão indo embora E olha quem está Aqui atrás Observando as cabrinhas Quem? Quem? O Yoshi Certo Yoshi? Você todo lindão aí Estiloso Conhecendo a fazendinha Vamos conhecer mais Olha aí pessoal Parquinho E o pavãozão Esse pavão todo bonito Olha até as cabras concorda E o Yoshi aqui Curtindo a graminha Curtindo os bichos Certo Yoshi? Só viu o bicho legal E olha pessoal Tem arborismo Tem até uma tirolesa Tem até uma tirolesa Que vai ali embaixo Bem radical E olha quem está de volta aqui Um amiguinho Inclusive um amiguinho Está coçando a orelha Na tábua E esse aí Tem uma franja Muito bonita Olha a franjinha dele É uma franja Bem estilosa Esse aí E o outro Tentando coçar a orelha Olha isso Olha isso Eita É um coça A coça da orelha E olha quem A gente encontrou É a dona avestruz Olha a dona avestruz Olha você Magrinha por cima Gordinha por baixo Eita O que que é? Coçar o sovaco? Eita E aqui É a área das aves Aqui tem as galinhas Da Angola Inclusive essas galinhas São bem bonitas E olha Quantos pintinhos Ali no fundo Inclusive os pintinhos Estão dentro da comida Dentro da ração Olha no fundo Os galos As galinhas aqui E muitas aves E olha o pavão aí Pavão aí Todo imponente Olha o pavão aí E muitas galinhas Olha o galo aí O galo E a dona galinha Certo? E olha Olha quanto bicho Olha a galinha Descansando um pouquinho E agora chegou O bezerro aqui Olha o bezerrinho Um bezerzinho aqui Outro bezerrinho aqui E o boi do outro lado Né bezerro? Olha que bezerro legal E o boi Olha o boizão aí Chegou a hora do boi Bateu um rango Né? Eita Conta a comida E olha o pessoal Aqui com coelhos Olha os coelhinhos aqui Vou mostrar isso aqui Para você Olha Olha Todo esperto Bom galerinha A gente já conheceu Todos os bichos A fazenda Então se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like E para quem não é inscrito Se inscreva No canal E vamos Yoshi Dá tchau Aqui para a bicharada E vamos partir É isso aí galerinha Até o próximo vídeo Valeu Obrigadão Uuuuui